Hey, listen! Tem essa fonte aqui de 500, nunca conheço essa marca aqui, mas é boa pelo que eu estou usando aqui, certo? É boa pra caramba, não faz nenhum barulho realmente, ela fala que ela é ultra silencioso e realmente não faz nenhum barulho, cara. É impressionante, a espécie que eu tive era muito barulhento. Tem esse cooler gigante aqui do tamanho do planeta, do Venom, da Arkazar Venom Voodoo, acho que é isso, Extreme Performance CPU Cooler. O negócio é enorme, também não faz barulho nenhum, porque os outros coolers que eu tinha eram enormes, tá vendo ele aqui? Aqui na caixa aqui, dá a impressão que é pequeno, mas na hora que você abra o bicho é gigante, nem cabe no gabinete direito, beleza? Ele serve tanto pra AMD como pra Intel, beleza? Esse aqui é que o meu primo passou pra mim também, top, refrigera bem. Tem, vamos aqui então, no mouse que eu adquiri com o Doug, certo? Esse mouse aqui da IOR, IOR, sei lá como fala o nome assim, é o Kion, beleza? Esse mouse aqui é legalzinho, RGB, tudo, muda de cor, só que tem uns botão lá que ele atrapalha, eu não curti muito não, tá? Mas é bom também, eu adquiri com o Doug, tem um teclado também que eu adquiri com ele, só que não teve caixa, tem esse i5, tá? Quarta geração, 4440, beleza? Aqui tem o cooler dele, né? Como estou usando aquele lá, tem esse aqui, tem o cooler dele, o cooler box do próprio processador, certo? Esse i5 aqui, e a monstrona que eu acabei de pegar também, a GTX 1060, é... Ela tá aqui, tá? Eu não vou abrir ela aqui e fazer unboxing dela não, beleza? Porque eu tô segurando no celular, certo? Então tá aqui a bicha, não dá pra mim pôr ela agora no PC, certo? Porque o gabinete simplesmente não cabe, a bicha que é tão grande que ela é, que ela é 3 fãs, então não cabe. Beleza, galera? Então é isso daí, eu vou... as outras peças, as memórias e a placa-mãe, eu vou colocar uma foto pra vocês aí da caixa dela, do modelo delas aí, beleza? A memória de dois pentes de 8GB da Airperex, é uma placa-mãe da ASUS, que eu esqueci qual que é o modelo dela, beleza? Vou voltar colocando no vídeo aí, certo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí das peças do PC Falta mais coisas ainda pra mim adquirir, falta comprar agora um gabinete novo, que saco! Um SSD e comprar mais, pelo menos mais uma HD, porque a HD que eu tenho aqui é pequena, então já tá acabando os espaços aqui. Beleza, então galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e fui! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti